o candidato da acessibilidade, o candidato de várias plataformas, vamos dizer assim. Quem serão os candidatos? Serão 10 colégios, né? 15 colégios que vão participar dessa eleição. Então, eles vão escolher quem será o candidato. O Canezinho é o candidato de educação, ele vai falar sobre educação, o que é que a juventude quer da educação. Ele vai ouvir os alunos nessa faixa etária lá, não só do colégio dele, mas de todos os alunos dessa faixa etária, os eleitores que serão os estudantes, e ele vai fazer a propaganda política da educação. Assim vai fazer o da segurança, vai fazer o da cultura, vai fazer o do lazer, vai fazer o do esporte. Vamos ter debates, mostrando a importância, e depois vamos ter uma eleição, com a urna eletrônica. E com essa eleição, nós vamos saber o que é que essa juventude, o que é prioritário para essa juventude nessa faixa etária. Nós vamos convocar uma audiência pública, com todos os candidatos a prefeito registrados no TRE para a eleição, os candidatos mesmo, e vamos colocar esses eleitores em contato direto com os candidatos, para que esses candidatos firmem compromissos. E não vão estar firmando compromisso comigo, nem firmando compromisso com a justiça eleitoral. Eles vão estar firmando compromisso com eleitores que vão ter uma vida útil de eleitor muito longa. Então eles vão ter que cumprir os seus compromissos, porque senão eles vão cair no descrédito daqueles que ainda têm mais 10, 15, 20 eleições pela frente.